Fala pessoal, finalmente saiu um aplicativo para você assistir TV na sua Roku TV. Entra aí no seu menu iniciar aí, pesquisar e vai digitar por um nome muito fácil, é o Revolute. Só você pesquisar, tá certo? Aí na sua tela inicial, após vocês acharem aí, o nome também vai estar na capa, vai estar na descrição, é este aí ó. Então, vocês vão clicar, vão instalar, melhor dizendo, vocês vão adicionar canal, tá vendo aí ó, adicionar canal. Quando vocês clicar em adicionar canal, graças a Deus né pessoal, resolveu o problema da Roku que não tinha nenhum aplicativo. Após adicionar aí pessoal, vai aparecer, vou dar o ok, tá? Pode clicar aí, o Revolute foi adicionado, tá? Aperto ok. Quando vocês clicar para abrir, né, ou para concluir a instalação, ele vai aparecer um código, assim como os outros aplicativos, PTV, Weibo, Play e etc. Vocês vão mandar esse código para a gente, nós vamos liberar e após isso é só curtir. Você que cansou de procurar aplicativo para sua Roku e nunca encontrou e agora resolveu o seu problema, deixa um like aí, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo aí, porque logo logo tem mais novidades. Forte abraço e se quiser é só chamar a gente no WhatsApp.